Nathalia, tua safada, mas que coisa absurda Nathalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, sentando no pula-pula Quebrou a cama da véia, quicando no pula-pula Nathalia, tua safada, mas que coisa absurda Nathalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, sentando no pula-pula Quebrou a cama da véia, quicando no pula-pula Pula, pula, pula Ficando ou não pula Pula, pula, pula Aquecimento do Culeirim Pula, 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 pula DJ Curirim, até que enfim Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, sentando ou não pula, pula Quebrou a cama da véia, quicando ou não pula, pula Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da minha mãe, sentando ou não pula, pula Quebrou a cama da veia que candonou Pula, 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 pula Que candonou, pula, pula Que candonou, pula, pula Pula, pula, pula Que candonou, pula, pula Aquecimento do Cureirim, que é assim Pula, 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 pula DJ Curirim, até que fim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim